Bom, depois de tirar uma boa soreca, agora eu não sou mais o Missinim. Ainda bem que essa farm do White tinha até uma caminha aqui, mano. Finalmente eu perdi a conquista de Missinim, velho. Bom, o lado legal nisso é que agora eu consigo aprender mais jutsu se eu quiser. Bem, eu acho que eu já aprendi tudo, né? Eu aprendi o... Só não tem o sapo. Nossa, eu queria muito ter o Gamabunta, velho. O Gamabunta seria a coisa que faria eu ficar muito forte. Mas tá tranquilo, tá ligado? Eu me juntei aqui junto com o White, a gente ficou farmando um tempo até que eu conseguisse pegar algum level. Então, assim, eu tô com bastante level estacado. Eu tô quase no limite do SP, velho. São 170, eu tô com 167. Literalmente, mais um levelzinho, eu chego no limite... Eu chego no cap do jogo, que eu posso upar. White, literalmente, falta muito pouco pra pegar o cap, mano. Muito, muito, muito pouco mesmo. Muito, muito pouco. Tá zerando? Tá zerando? Mano, essa farm aqui tá muito GG, mano. Papo reto. Muito, muito GG. Falta de... Pode falar, né? Melhor coisa que eu fiz aí. É, você faz poucas coisas boas, mano. Essa aqui foi uma das melhores mesmo, cara. É só esperar agora, né? É, deixa acumular, mata tudo com o Quirin só e já era. É, ou... sei lá. Dá uma esperadinha também. Pera, pode ser acumular, pode ser DC-Me-Cinim. DC-Me-Cinim aqui também é bom. Dá muito XP isso aí, dá uns 300. Dá, dá muito XP, cara. É, eu tô... O problema é que eles ficam lá em cima, se matando primeiro, pra depois cair. É, meu XP carregou agora, mano. Na real, eu tava com XP, tava nem número zero, tava tipo, nada. Falar a verdade, eu não tô conseguindo tacar listão bem não, viu, mano. Eu acho que a tua farm tá spawnando até demais. Que é, eles tão se matando lá em cima, daqui eu consigo ver. Então, acho que tá gerando muita coisa, porque eu... Dei uma lagada aqui na sua farm agora, tá pra ver quanto... Caramba! Laguei muito na sua farm, velho. Muito, muito mesmo. Nossa, mano, falta 2.000 de XP. Só 2.000. Aí tu zera? Aham, aí eu zero, chego no máximo. E 2.000 de XP não é tão... É, não é tão difícil 2.000 de XP. O complicado é que tem muito Missinim lá em cima que tá parado. Tá ouvindo isso? Aham. Isso é Missinim, você atacando lá em cima. Tá vendo o jutsu deles daqui, pô? Aham, dá pra ver. Será que não tem como a gente acertar alguma coisa que pegue neles lá em cima, não? Ah, o Shinhan tem isso aí, pegaria. Mas eu acho que a gente vai... Não, mas aí você vai destruir minha farm, né, mano? Meu manguei que é o novo é muito forte, cara. Não! Ah, calma aí, vou subir aí. Caraca, que porcaria, mano. Aí, eu voltei, pronto, tô aqui. Cara, deixa eu ver. É 2k. Eu acho que esse aí já basta, hein? Se deixar pra eu matar... Tá com pouca vida ele. Mata aí. Deixa eu só adiativar meu Hirai Shin. Tá com bem pouquinha vida? É. Não, já basta não. Nossa, já matou o Tony logo em seguida. É, vai ser mais uns 2k de XP. Pega o Zetocinho, então. Nem precisa, ele morre sozinho. O que tem de Missinim aqui tá de sacanagem, velho. Hum, 45, 400... É 47, 520 o último, viu, velho? Nossa, tem pra caramba. Realmente, mano. Estava tudo entalado, cara. Se eu pegar um Suzano aqui, eu acho que eu mato uma galera de uma vez só, tá? Mano, mas tem muito mais Zetocinho. Zetocinho, Zetocinho, Zetocinho. Upei, 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 já. Upei. Boa, boa. Nossa, mas agora é matar tudo isso aqui, viu? Eles tudo... Eles tudo chegam a lagar o servidor, mano. Do tanto que tem. Ou um Caton, ou um Caton não, né? Ou um Amateraz aqui já basta. Deixa eu tentar. Será? Ouza aí? Nossa, tomara, viu, mano? Porque o tanto deles que estão se atacando aqui é muito Jutsu vindo, mano. Nossa, é muito Jutsu. Mano, tem muita. É, tem... Boa! É a última aqui, pronto. Você deve ter upado alguma coisa também. Não, eu fiquei upando aqui também. Se eu upei... Mano, eu upei bastante. Eu upei dois, né? Eu upei dois levels, mano. Essa tá 96. Aham. Como que você sabe? Cara. Sério, cara? Oxi. Qual foi? Eita, pô, eita, pô, eita, pô, foi mal. E aí? O que é isso aí? Manda Katsuki, né? Virou no Kenin, né? Mano, eu não sou no Kenin mais, não, velho. Eu tirei uma sonora. Cara, cara. Olha o que tu fez em Konoha, cara. De novo? Por quê? Poxa, eu fiz o quê em Konoha? Cara, ah, para de drama, Mafu. Ué? A gente vai ser Hokage, cara. Você tá aqui com o Manda Katsuki, virou no Kenin. O que que tem que ver? Aí, olha o que é bonito, viu? A gente tá porque a gente gosta de usar uma roupa bonita. Exatamente. A gente tava varmando aqui. Você acabou de virar Missinim, cara. Mano, eu desvirei. Eu desvirei. E eu desvirei Missinim. Foi um erro que aconteceu, mano. Foi sem querer. Foi só sem querer, mano. Eu fui usar um Jutsu e pegou uns ninjas. Não, não. Você tem o marcado, não tem? Eu tenho o quê? Tenho. Você me tem marcado, não tem? Claro que tenho. Me segue, então. Você vai falar que isso aqui foi sem querer também. Demorou, vai lá. Vou marcar aqui. Marca aí, eu. Marca aí, eu. Ué, mano, não fui eu, não? Oxi. Não fui eu, não? Todo cheio de fogo. Não fui eu, não? Não fui eu, não? Oxi. Tem que passar um, cara. Mano, não fui eu. Eu tava literalmente chupando até agora junto com o Art. Tô de prova, mano. Ele tava comigo. Mano, o que que você fez, Inemafu, mano? De novo, cara. Tá de sacanagem, né, Max? Vocês queimaram o Konoha e tão jogando cup em mim. Ah, a gente queimou o Konoha. Você te culpou na Katsuki, cara. Nem tem um katon, cara. Nem tem um katon. Eu não usei katon aqui. Pra que eu ia queimar o bagulho que eu quero reconstruir, velho? Não faz sentido. Ué, mas pra construir, tá destruído, né? É por isso mesmo, aí. Mano, esse fogo tá recente. Mano, não faz o mínimo sentido. Eu tava treinando até agora. Tu teleportou em mim. Eu tava treinando. Como que eu vou treinar? Sim, ele tava comigo, cara. Como que eu vou? Eu tava assim, aham. E você não tem iraixinho pra dar TP pra cá e depois sair correndo pro White. Qual o sentido de eu destruir o Konoha e voltar pra treinar? Se você quer ser caga de Konoha, o que que ele vai destruir ela? Não faz o melhor sentido isso. Ai, meu Deus. Olha o plano do cara, mano. Cara, que plano meu, velho. Eu não tenho plano nenhum. Literalmente. Que solta você não tem? Você acabou de explodir o Konoha de novo, cara. Mano, não faz sentido. Esqueiro na mão, mano. Você explodiu tudo com o TNT. Nossa, nossa. O que que você tem, mano? Mano, era isso, né? O cara tá botando fogo em coisa, tá fazendo tudo o que é isso, cara? Não, pera aí. Não é possível. Ou foi você ou foi o raio que tá tentando me incriminar. Não é possível. Ah, sim, sim. Fui de novo. Fui de novo. Eles mataram a Dead Dragon, o Usk tava no End e o Usk já sumiu. Cadê o Usk? Não sei. Eu acho que não. Eu não nasci com o Usk? Eu não sou grudado com o Usk? Como que eu não sabia onde o Usk tá? Eles foram no End. Ele tava no End, na farmzinha pobre, coitada dele. Mano, ninguém viu o Usk. Não tinha ninguém naquela farm. Uhum. Eu sou no Kenin, né? Aqui, ó. Aqui no Kenin, consegue ficar do lado do Gai? Andando. Fala aí. E aí? Que no Kenin é esse? Aquela cama lá, velho. Porque vocês tiram agora, cara. É claro, eu tava dormindo, cara. Como que eu vou destruir Conorra dormindo e treinando, meu Deus? Aham, tá. Tá bom, ainda é uma fuga. Mano, o Art né no Kenin, como que ele ia destruir Conorra, mano? Ué, mano, não sei se o No Kenin vai destruir Conorra. Eu nem tenho poder pra isso, cara. Eu nem tenho poder pra isso. Ele nem tem isso, cara. O White Reel nem tem isso. E em fogo você consegue explodir tudo. Mano, como que o White Reel vai destruir desse jeito aqui? Isso aqui é feito por Odama Razenga, velho. Aham, Odama Razenga. Quem não só, vale. Quem não só. Exatamente. Quem destruiu, destruiu bem feito, porque... E eu não tenho vento no Jutsu. Meu Deus, esse fogo aqui, você tá falando que agora foi um Jutsu de vento. É, claro. Mano, mano. Pelo amor de Deus. Mano, mano, fogo não faz isso, cara. Então por dia que tem fogo? Mas fogo não faz isso, cara. Ah, tá, entendi. Então... Você tá metendo louco. Não, você tá metendo louco. Quem tava em Konoha essas horas eram vocês. Eu e o Ine não tava aqui. Sim, sim. Exatamente. A gente tem provas. O Ine foi matar o dragão. Sim. Matou o dragão, foi na minha farm. Aham. O Raio chamou lá e você tava aqui com ele. Eu fui aprender o modo sábio. Ô, vocês estão de satanagem. E quem tava com você? Quem é essa hora? Ninguém tava comigo. Ninguém tava com ela. Ninguém tava com ela. Ninguém tava com você, Raio. Fala pra nós. Oi? Oi, tudo bem? Ninguém... Mano, vocês tão querendo me incriminar pra ser Hokage. É sério? Eu nunca metendo louco assim fácil. É sério? Não, não, não. Pera aí, ué. Você não vem, não. Você não vem pra cima, não, tá? Você não vem pra cima, não. Ah, eu não vem pra cima. O que você acha que você é ótimo? Ah, demorou então. Você quer ver quem eu sou? Calma aí, então. Vem cá. Então é isso. Vamos ter que quebrar o pau. Vambora. Já que vocês estão nessa, a gente vai ter que quebrar o couro, então. Vamos nessa. Eu pego o Raio, mano. Pode ficar tranquilo. Eu vou pegar... Ah, eu vou levar ela pra passear. Vem cá. Vamos passear, Chihiro. Ó o Juto de Fogo aí. Tá no Camus aí. Ó o Juto de Fogo aí, ó. Provas. Provas. Não destruiu nada. É que não destruiu nada. É que não destruiu nada, Raio. O Juto de Fogo que não destruiu merda nenhuma, cara. Evidências, 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 evidências. Todos os meus Jutos não estão destruindo nada, Raio. Nada. 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 Literalmente. Oi, o Inê, o Inê. Segura o Raio aí. Eu vou lá no Camus aí. Eu peguei a Chihiro. Demorou. Ah, o teu é o do... Beleza. É o Bicho. Eu também aprendi. Não foi só você que aprendeu, não, amigão. É quem vai matar mais rápido. Eu também aprendi. Não foi só você que aprendeu, não. Bom, a minha batalha do Raio parecia cada vez ficando mais complicada. Ele chegou a quebrar meu Suzano, então eu tive que apelar pro Rinnegan. Ele tá com a materasa pelo corpo dele. Nós dois já perdemos bastante chakra. Tamo recarregando chakra e agora eu vou ter que apelar, mano. Eu vou ter que utilizar meu Rinnegan e vou ter que fazer uma explosão em área pra esse cara sair de perto. Porque eu preciso de me recuperar um pouco. Chega, Raio. Agora não vai ser mais isso aí que você vai ter, não, mano. Esse bagulho de Suzano tava muito tranquilozinho pra você, mano. Ah, Suzano nem tá tranquilo, cara. Não, beleza. Toma aí a bolha d'água. Vai mudar no que isso aí? Cara, você não vai explodir Konoha de novo, né? Não, não. Tá sem a explosão, como eu já falei 10 vezes, né? Porque eu não mirei em Konoha a nenhum momento! Você tá ligado que o Rinnegan é alto pra caramba, né? Eu tenho o Hiraishi no mapa inteiro. Um teleporte aí fora não vai fazer muita coisa. Nossa, mas é sério? Agora que vai tentar vir um Mahaku tentar me atacar, mano? Capotá-lo aqui. Que saco, mano. Enquanto eu e o Rai estamos batalhando, eu agora utilizando o meu Rinnegan e o Rai utilizando os justos dele, a Shihiro e o White estão batalhando contra também na dimensão do Kamui. Mano, eu só espero que o White saia de lá vivo. Cara, aparentemente a batalha dos dois deve estar sendo muito acerrada, muito, muito acerrada mesmo. Porque a Shihiro, eu sei que ela tem o Suzano. E o White, ele tem o modo sábio também junto com o Hiraishi. Então o White também não é fraco. Ambos são muito fortes. E o melhor, ambos são o Chihas. Bom, Rai, eu acho que agora chega de graça, né, mano? Já utilizei o que eu tinha pra utilizar com ele. Agora é hora de pegar um pouco mais pesado, mano. Você vai usar o quê agora? Qual que vai ser a sua carta no baralho, meu maninho? Não, a carta no baralho. Minha carta no baralho é começar a usar o meu Hiraishi que eu tava usando até agora e o meu modo sábio. Pra eu ficar um pouquinho mais forte. Melhor assim, né? O meu é o mais forte. O quê? Entre o seu e o meu? Cara, eu treinei pra caramba isso aqui, você tá ligado, né? O modo sábio? Sim, muito. É bom, é bom, é bom. É muito bom. Aham. O foguinho não vai adiantar muita coisa não, velho. Agora é hora de brincar. Eu não sei fogo, eu nem tenho fogo. Nossa, você quer usar o meu Jutsu contra mim? O teu não, né? O Jutsu que a gente aprendeu junto. Não esquece disso. Não vai pegar, amigão. Agora que eu tô usando o Hiraishi, não vai pegar mesmo. Pode ficar bem tranquilo. Pode ficar bem de boa que não vai pegar mesmo, mano. Vai sobrar só pra você, velho. Eu não tô mandando pro meu próprio Jutsu, cara. Não, eu digo. Vai sobrar pra você gastar teu chakra. Dali. Esse aqui pega. Nesse tempo? Dá tempo de eu ativar minha imunidade, amigo. Imunidade? Eu sou o Obito, tia. Caraca, tá tanque, hein, paizão? Tô. Mano, falar a verdade, a nossa batalha tá desgastando ambos. O bom é que eu tô cheio de clone ainda. Mas a nossa batalha tá desgastando ambos pra caramba. Nossa. Ah, sério mesmo? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Pronto. Pra lá. E aí, Raio, teleportou de novo? É claro. Tá de brincadeira, né, mano? Caraca, tá de brincadeira. Nem que esse bagulho é bem roubado, essa maldita kunai, né, velho? É, ainda mais com o Hiraishi. O Hiraishi ainda mais roubado ainda. Eu acho que cadê a minha? Tá de sacanagem que a minha kunai ficou... Ah, não. Tá brincando. Liza, vou ter que usar a porquê do próprio Hiraishi, mano. Cadê você? Eu tô aqui perto. Você não tem o Hiraishi, cara? Teleporta em mim. Beleza. Ah, 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 Raio. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né, Raio? Porra! Você é louco? Pensou que eu nasci ontem, velho? Nasceu. Não pegou do mesmo jeito. Não tem que teleportar em mim, eu posso teleportar de novo. Esqueceu? É verdade. Então, vai funcionar. É só teleportar pra trás de você, velho. E o melhor, é só teleportar pra trás de você e fazer uma outra coisinha também. Ah, não. Aqui não vai ter como. Eu vou ter que fazer outra coisa. Eu teria que desativar esse modo. De... Não... Nossa, pior que a maioria dos meus poderes são como o Tihra, velho. Até que é a porcaria, velho. Esse poder aqui é forte. Dá pra abrir mão. Dá uma venta. Esse poder aqui até que é forte, só que é dificilzinho. Teleportando não erra, não, pai, não. Teleportando não erra. Ah, meu justo. Pegou nada. Pegou atrasado. Pegou, mano. Sério? Ah, que merda, mano. Caraca. Ué, mano. Tá de sacanagem, velho. Vou ter que desativar essa porcaria. Ele é muito bom, mas não tem como ficar ativo direto, não, velho. CACETE ATRÁS! Nossa! Não, não... Ei, que que é isso? Nossa! Caraca, que é isso? Como assim? A Tihra não tá te atacando? Mano, Tihiro. 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 O que você tá fazendo, Tihiro? Eu não consigo ativar a minha... Caraca, mano. Não é nada contra você, Rai. Que isso? Por que eu não consigo ativar o modo sábio? Eu tô preso no modo sábio, mano. Cuidado, Denis. Cuidado. Cara, eu queria conseguir tirar essa porcaria de você, só que eu tô preso no modo sábio. Mas pelo que parece, eu acho que tá na cara quem foi que te siri o Konoha, né? Mano, se eu te falo... É, perceptível. Ela ainda usou o caton mais cedo? Acho que sabemos. Então, a gente vai ter que ser assim. Porque eu literalmente consigo usar jutsu do modo sábio. Aí, terrô, né? Ah, não. Você tem aquele fogo de óleo? Mas se você conseguir segurar ela, eu tenho como matar naquele outro jutsu lá. Vai ter que ser. Eu teleporto você. Eu consigo segurar ela na bolha d'água. Você vai na frente ou depois. Tá vindo outro. Já vai desviando já. O ruim é que eu não tô podendo sair, né? Mano, manguei que show que ele que esquiva dessas jutsu às vezes. Tô acumulando, tô acumulando. Foi, GG. Exato. Acumula chakra pra eu usar esse vídeo. Mas como você usou em mim, Raio? Esse sou eu, né? Esse sou eu, Raio. Esse sou eu, Raio. Eu tô tentando. Mano, vai ter que ser no soco, mano. Não, não. Não importa. Vocês estão muito desgastados. Inês, Inês. Inês, literalmente ela desviou e pegou em mim, mano. Desviou? Droga. Pegou! Ela morreu! Pegou nela! Tá dito agora quem você acha que destruiu o Konoha, mano? Porque no finalzinho a pessoa que tava junto com você se voltou contra você e ainda por cima tentou matar eu e você, mano. Bom, toma aqui sua Konoha, mano. Obrigado, cara. Agora você me divulga. Conseguiu pegar o seu modo? Ah, sim. Finalmente eu saí do bug, né? Não sei o que tinha acontecido. Se eu tivesse com o meu modo antes, a gente teria tido uma batalha melhor contra o Shihiro, né? Porque eu não conseguiria ter segurado ela. Parado? Sim. O bug é cansativo, mano. É, eu sei, cara. Mas eu não consigo arrancar ele, não. Bom, vamos lá. Vamos lá, então, pra batalha final? Vamos pra aquela areninha que tava construindo? Cara, lá já tá tudo destruído, sabe disso? O que você tá fazendo aqui, mate? Oi, né? Tá aí? Mano, roubaram meus olhos. Você tá aqui na minha frente? Mano, sim. Tô aqui na sua frente. A Shihiro catou meu olho, cara. Foi ela que destruiu a vila. Ah, meio que a gente já sabia isso, que a Shihiro tava morta. A gente pensou que você tava morto. Mano, ela catou meu olho, cara. A gente descobriu esse detalhe, mano. Mas se liga. Se liga, se liga, ó. Quando ela aparecer, junta tu e o raio nela. Aí vocês fazem um 2 e vem um nela. Porque ela quer ferrar com Konoha. Ela quer o coisa. Mano, cadê vocês? Ela já morreu, cara. Ela já morreu, Watt. Pegaram meus olhos? Não, Watt. A gente nem sabia. Ela morreu. Ela foi vaporizada. Eu vou procurar meu olho nela, cara. Rouba meu olho, cara. Então, vamos. Esse é o seu time, mano. Pra ver quem vai ser. O teu tá morto. O teu tá desaparecido. Morreu. Diferente. Não sei. Sem contar que o seu traiu, né? Traiu você. O seu time traiu você. E a Shihiro é contribuinte pra... O Usk provavelmente tá morto. Você não acha que a Shihiro matou o Usk, não? Ah, se duvidar, ele tá lá agonizando no Kamui. Com certeza. Oh, claro. Deve tá assim. Ah, não. Tocou o olho do White aqui, sim. Não, não é bem dele, mas... Enfim, depois eu entrego pra ele. Ele não vai sentir tanta falta. Vamos lá? Vamos nessa. Então vai. Um, dois, três, valendo. Nossa, a Suzane é chata, hein, mano. Só que não dá pra ficar usando ele durante muito tempo, não. Ele é só a primeira vez. Senão ele gasta muito o Chakra. É muito irritante, ele. Mas tem um outro... É, eu tô aqui fora. Ah, tô. Tô malendo, tu? Oxi. Aham. Peguei. E aí, Rai, tudo bem? Tudo bem, mano? Era esse aqui que eu ia usar o Toshiro. Eu sei que você não pode dar a gente que faz isso aqui. Não? Não. Sério? Você achava que não mesmo? Era esse aqui que eu ia usar contra o Toshiro, mano? Ah, que merda, viu, velho? Pronto. Maldito, cara. É, o teleporte é meio roubadinho. Eita! Tá, já entendi. Beleza. É, bom. Você tem o teleporte, eu tenho o Banshu Tenin. Caraca, ele teleportou pra dentro do... O que aconteceu? Ele foi pra dentro do Kamui, velho? Ah, o dele é o do Kamui também, né? Caraca, todo mundo tem o do Kamui, menos o meu que é o do Sasuke, velho. Bom, pelo menos eu sou o único que tem a Materasa aqui. Onde que eu vou preparar? Ah, tá. Voltou rapidinho, né? Voltei. Você não vai usar de novo esse treco. Droga! Eu vou usar de novo esse treco, Raio. Cara, toma! Você vai ficar usando coisa forte? Óbvio que eu vou usar coisa forte também, não sou bobo. E quando você usa isso... É só eu... Mano, é literalmente só o Tankaku se usando, velho. Ah, eu não vou ficar tomando esse treco de graça, não, cara. Mano, como eu amo esse Shidori, velho. Nossa, esse Shidori é uma belezinha pra PVP, cara. Eu acho que é o bagulho mais forte que eu tenho. Se eu tivesse o Kirin, seria um pouco mais forte ainda. Eita, voltou? Caraca, você cancelou o meu Jutsu, mano? Ô, cara, que treco chato do caramba. Sim, que treco chato do caramba. Ainda mais com fogo. É mais chato... Só menos chato que isso aqui... Mais chato que isso aqui... Eita. Caraca, ele morreu? Bom, mais chato que isso aqui, ô... Corpo do raio. Era o teu Rasen Shuriken. Que literalmente só dá pra sobreviver se eu usar o Suzano, velho. E Jutsu de substituição. Fora isso... Aquela porcaria aí, moral de chato. Será que então a primeira vez eu vou conseguir ser Hokage de Konoha, velho? Pela primeira vez na minha vida? Bom, se eu quero ser Hokage, primeiro eu tenho que encontrar com o White, que ainda tá vivo, né? E claro, usar o Rinegan também. Porque eu vou ter que perder de novo o Rinegan pela vigésima vez. Da próxima vez eu vou escolher ser... Oh, oh, oh! Rine? Oh, opa! E aí? Procura no olho, cara. Na lava que não tá, né, White? Toma. Eu não sei onde tem lava aqui. Tava aqui comigo. Você tá aqui? Aqui, tá o seu. Do seu lado. Do seu lado. Atrás! Atrás! Oi! Atrás! Tá aqui. White, tava aqui no chão, mano. Ah, peguei. Usa. Nossa, valeu, cara. Agora sim. Tá, mano. Eu ganhei a batalha contra o Raio, velho. Aparentemente eu sou o Hokage, sim. É, mas tem a Hokage de que vila? Que não tem mais vila. A vila que eu vou reconstruir agora, né, amigo? Novamente eu vou ter que... Ah, não. Você não vai fazer isso de novo, não, né? Ah, vou ter que fazer, né? Se eu quero ser o Hokage de alguma coisa... Não vai ter jeito. Não vai ter jeito, só que aí tem que ser um problema. Quando eu fizer isso... Vai resetar os poderes? Também. Mas se a Shihiro morreu, ela vai voltar. E se ela não morreu, ela vai voltar também. Só que ela vai voltar com os poderes que ela já tem. Tão complicado, tão complicado. Porque a gente vai voltar zerado. Não sei, se ela estiver no Kamui, ela não volta zerada. Agora, se ela não estiver no Kamui, estiver por algum lugar aqui... Eu vi o corpo dela no chão, não faz sentido ela estar... Não faz o menor sentido mesmo ela estar viva, mano. Bom, eu não vi nada, eu estava sem olho. É, eu peguei teu olho com ela, não. Não faz sentido ela estar no Kamui. Então, supostamente, todo mundo ficaria resetado. Eu acho justo esse jeito. Real, real. Que aí o Raio foi enganado o tempo todo pela Shihiro de volta à vida. Você... Eu estou aqui? Mas eu só quero uma... Ela não me finalizou? É, enquanto... Você quer o quê? Uma em ouro? Não, uma regra. Enquanto eu for no Kage, todos terão que usar a roupa da Katsuki nessa vila. Sim, sim, justo, justo. Eu estou até com a minha aqui já. Beleza, então vamos lá. Bora, bora, bora. Agora, você não vem comigo não, cara. Eu estou tentando te alcançar. Preparado? Estou só esperando. Pode mandar. Ai, vamos lá. Da próxima vez, acho que eu vou virar no Kenin, viu, velho? No Kenin não. É... Jinchuriki. Porque, sinceramente, eu não aguento mais pegar Rinnegan e perder Rinnegan toda vez em seguida. Mas vamos nessa.